Com a temática o futuro da contabilidade para a nova economia, o CRC reuniu quase mil participantes no seu seminário contábil. Nós do Metanoia nos fizemos presentes. A mesa ladeada aí com representantes, delegados da Receita Federal, presidente da Junta Comercial, Estado da Bahia, a Prefeitura de Salvador, o doutor José Lúcio representando o secretário da Fazenda Municipal, entidades congressadas, Ibracom, ex-presidentes, tivemos cinco ex-presidentes aqui da casa junto nessa mesa. Foi um momento mágico, importantíssimo para a gente e agora as palestras técnicas, as palestras aqui motivacionais também, falando sobre o marketing, o poder do crescimento da contabilidade junto aos profissionais. Então está sendo maravilhoso esse primeiro momento. Esse seminário contábil que tem sua marca registrada há muitos anos de sua realização. Então estamos sim, cada vez mais procurando evidenciar a classe contábil, valorizar o profissional da contabilidade, o estudante de ciências contábeis. Imagine vocês um dia de sábado nós reunidos com mais de 800 pessoas, num ambiente de discussões de vários temas, um tema que nos suscita, como agora nesse momento se fala sobre compras públicas, depois sobre o terceiro setor e tantos outros que vão discorrer sobre FRS durante esse dia. Na verdade a gente veio aqui aproveitar esse momento, essa oportunidade de estar aqui com os profissionais de contabilidade para trazer para eles e pedir o apoio deles no sentido de a gente fazer um esforço grande para ampliar a participação da micro e pequena empresa nos negócios, nas compras públicas. Nós sabemos que a figura do contador, do profissional de contabilidade é de extrema importância para alavancar e apoiar o empresário no sentido de alavancar a participação deles nas compras governamentais, que é uma política de governo. O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia mobilizou inúmeros profissionais de todo o país. E aí Obrigado.